O pedido neha touhu si deputado Antônio da Conceição Caloham, base jornalista CIRA, e o Parlamento Nacional quinta-semana ne. Ex-ministro e educação neha tete, ne parte pronto ona atu simu imundade, hudibahatan iha tribunal e a loronvalu fulam abril tinane. Secretário-geral Partido Democrático ne justifica, imundade ne tuirolou sasai ona ia fulam dezembro tinankotuk, Maibela consegue tomar discussão do orçamento geral do Estado. Tem que ser Conferência de Líderes Bancários. Agora, o presidente da Comissão, nós temos que fazer isso para ser o Estado. E o cidadão é responsável pela vida da Saúl. Nós temos que convidar mais a sua responsabilidade pela Saúl. Caso não aconteça, o líder PDN assume o cargo de ministro comércio. indústria no ambiente. Ministério Público criminaliza deputado PDN o crime peculato no crime de participação econômica. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN.